A nossa equipe de reportagem se encontra na 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra para mais um trabalho de reportagem e, claro, conversando com pessoas que, na noite de quinta-feira, aprontaram. E está aqui o Elton de Souza. O Elton, ele certamente me contou uma história que foi interessante da forma que ele falou para a gente. Disse que, segundo as informações que ele passou para nós, é que um amigo dele disse Olha, Elton, tu tem um celular, mas esse celular teu é peba demais. Bora ali meter assalto para tu adquirir um celular digital. Aí o Elton aceitou o convite com um amigo que é menor de idade que está ali dentro. Elton, como foi essa história, Elton? Procede essa conversa? Procede, Elton? Procede. Procede, né? Qual foi o que o seu amigo falou para você? Fala aí para os telespectadores. Não precisa você mostrar o rosto não, Elton. Fala aí. Não, ele me chamou que viu meu celularzinho bem simplesinho, LGzinho. Aí disse, rapaz, bora arrumar um celular digital para a turma. Aí nós viemos. Você estava armado? Com a faca, rapaz. Com a faca. Quando vocês abordaram a mulher, o que foi que ela disse? Não, ela não falou nada, não. Aí entregou o celular digital? Só foi entregar. E agora? Cadê o celular? Está com ela, entreguendo. Devolveu? Devolveu. Mas depois da ação da polícia, né? Foi. Não, na verdade, ela me acompanhou nós bem ali. Como é que é? Ela acompanhou nós. Ah, ela acompanharam vocês com a polícia? Não. Sozinha? Sozinha, ela amarrou um homem. Ah, ela foi atrás de reforço. Aí abordaram vocês, aí o trabalho da polícia? O dia ou noz eu já ia entregar o celular já. Você já ia entregar? Você não gostou da ideia depois? Isso, para não ir preso, eu já ia entregar o celular. Aí foi bem na hora que a polícia chegou. Elton, agora só que você está entregue para a justiça porque a informação que nós temos, você é o único que é maior de idade, tem um menor de idade nessa jornada? Não sei se ele é de menor, não, acho que não sei. Acho que ele não é não, né? Acho que ele não é não. O que interessa é que eles vão comer a quentinha da Churrascaria Moraes, né? Vocês vão comer a quentinha hoje aqui, né, Elton? Com certeza, né? É, a quentinha lá é boa demais da Churrascaria Moraes, que fica ali na Rua Magalhães de Almeida, no centro da cidade. É a Churrascaria e Restaurante Moraes. Agora o Elton está aqui para degustar a quentinha da Churrascaria Moraes, né, Elton? É. Isso é bom, né? É, fazer o quê, né? Sendo o jeito, né? Sendo o jeito. Homem simpático, mas, meu amigo, não pode vacilar com o Elton, não, porque ele não quer mostrar o rosto, a gente respeita o direito dele. Agora, meu amigo, eu vou lhe dizer o susto que essa senhora pegou. Deparou com o Elton, outra pessoa que é menor de idade, ele disse que não, mas aqui nós conversamos com o pessoal da 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, disse que ele é menor de idade, é que, ó, quem vai pagar o pato é o Elton de Souza. Está copiado, meu corujão da minha noite, o cenegrafista pesado, ele que não dormiu ontem à noite, né, corujão? Falar e encorajar o nosso cenegrafista, o homem que nasceu rascaria e lanchonete morais. Está copiado, meu cenegrafista? Então está na tela da TV, Centro Norte.